A imunização aqui no município de Rolo de Moura contra a Covid-19 continua. Hoje, foi um novo grupo que foi vacinado. A gente está falando dos bancários. Um grande número de pessoas que foram imunizadas. A gente vai conversar agora com a enfermeira, a Clênia Bonfá, que vai explicar um pouco mais e falar aproximadamente quantas pessoas foram imunizadas hoje. Clênia, um bom número de trabalhadores foram imunizados hoje também. Sim, a gente hoje vacinou, não tem o número correto, exato, mas a gente vacinou quase 300 pessoas hoje à tarde. Entre elas estão os bancários. Isso, a gente vacinou os bancários, cooperativa de crédito, lotérica e lideranças religiosas. Amanhã segue a vacinação, a imunização aqui no município. Sim, amanhã segue, a gente vai voltar a vacinar as indústrias amanhã. A partir de amanhã a gente começa nas indústrias de novo. Na verdade, a semana toda, né, Clênia, porque amanhã as indústrias, depois lactantes e também de 55 a 59 anos. Isso, quando a gente encerrar as indústrias, a gente vai vacinar o comércio, né, que ainda não tem um calendário exato. Aí a gente vai vacinar também as lactantes e a gente volta para a faixa etária também. Clênia, há outra situação também que acabou gerando, né, vários comentários sobre a imunização e que, porventura, estariam usando vacinas vencidas. Isso é um assunto que acabou deixando muita gente preocupado. A gente quer saber realmente quanto é essa situação. Olha, aqui em Rolim nós não usamos vacinas vencidas de jeito nenhum. Nós até fizemos uma publicação de uma matéria, né, uma matéria escrita, falando sobre isso e expondo os lotes e o vencimento das vacinas para as pessoas estarem conferindo nos seus próprios cartões, porque no cartão a gente coloca a data que foi vacinado, o nome da vacina e o lote da vacina que foi usado. Então, a partir daí, a pessoa pode verificar no seu próprio cartão o vencimento da vacina. Então, assim, isso não aconteceu aqui em Rolim de Moura. Eu falo, assim, com segurança isso.